Quando o moleque nasceu, estava chovendo, o pai dele morreu E a mãe no veneno, dobrei o joelho pra falar com Deus A avó tá doente, o avô faleceu Quando o moleque nasceu, estava chovendo, o pai dele morreu E a mãe no veneno, dobrei o joelho pra falar com Deus A avó tá doente, infelizmente, o avô faleceu Sou mais um filho da padrela, vítima da violência As cicatrizes têm uns cinco redondas que foram feitas por arma de fogo E eu já sofri muita sequela e tenho muita saudade Da família e da casinha que a família tinha lá no pé do morro Me diga, o que um garoto pré-moldado de onze anos de idade vai poder fazer sozinho Me ensina, como é ser diferente independente dos espelhos que eu pude ter Difícil Quando o moleque cresceu, a chapa perdendo, arroz com feijão era o alimento Uma mina gestante, o filho nasceu, deu nada entendendo A chama acendeu, chama acendeu Se liga, antiguidade ainda é posto e vê se não deu desgosto Proceder sem vício A vida é difícil, não é fácil Quem subiu, quem subiu, veio de baixo desistir Porque, porraque, faz isso Faz, como o Marte no Terquim Faz, como o Tyson em um ringue Oito pra dentro se tinha Quando o moleque cresceu, a chapa perdendo, arroz com feijão era o alimento Uma mina gestante, o filho nasceu, deu nada entendendo A chama acendeu Quando o moleque cresceu, a chapa perdendo, arroz com feijão era o alimento Uma mina gestante, o filho nasceu, deu nada entendendo A chama acendeu Raça, raça, sessizica, funk.net, que as piranha se derrete Anderson Sávio e MK, tá fechadão aí moleque